E fala, mano! Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso Modo Carreira no E-Football 2024 Mobile. Como vocês sabem, vocês estão acompanhando aí a gente subindo de divisão com um time bem fraco e vocês estão ajudando a gente a montar esse time. Então, cara, hoje a gente vai jogar em busca da terceira divisão, porque chegando nessa divisão a gente vai conseguir contratar jogadores bem melhores, né? E a partir daí eu acho que vai ficar mais difícil, né? Porque essas divisões são as divisões que têm os caras com time mais fortes. A gente já venceu times fortes, porém, a gente precisa de muitos pontos para subir de divisão. Na terceira divisão a gente precisa de 19, na segunda a gente precisa de 22. Então, vamos lá e vamos ver o que acontece em mais um episódio. Então, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece também de me seguir nas redes sociais aí, arroba JL Sports, treze, Twitter, Instagram e Facebook. Então, vamos lá acompanhar mais um episódio do Modo Carreira no E-Football 2024 Mobile. Bom, manos, no último episódio, né, a gente ficou aí com 9 pontos depois de sofrer uma super goleada. E hoje nós vamos em busca aqui, tá? Já achamos um adversário aqui. Vamos em busca de subir de divisão, porque a gente está próximo. Está faltando aí sete pontos, né, mano? Está faltando sete pontos e a gente precisa vencer aqui. Ó, e já veio ali o Kulchevski com seta para baixo. Olha só o time do cara aí de novo, para vocês verem. Meu Deus do céu, cara. Minha nossa senhora, nosso time está, né, daquele jeito, né, comparado ao do cara aí. Nosso time é um gatinho, o time do cara é um leão, mas a gente vai para o jogo, vai para o fight. Bora lá. Pereira, o Gart, passa embaixo. Errei. Tomamos a bola, temos aquele autoblock top aqui. Vamos. Opa, quase, hein. Vamos. Vamos lá. Bola tocada. Colomuane. Tentou a finta, toque duplo. Ih, sobrou para ele e está lá dentro. Vamos. 1x0 nesse time aqui, mano. É um pra cara incrível, cara. 1x0 nesse time é um pra cara incrível. Vamos lá, mano. Vamos lá, Colomuane. Passa embaixo. Tentou o chute fenomenal. Van Dijk chegou na travada. Colomuane não gostou muito não, hein. Um porradaça ali nele. Boa, Paris. Pereira. Théo. Bola embaixo. Olha o Noé. Bem demais para ficar com ela, hein. Petit. Gart. Bola tocada aqui. Boa bola. De volta. MC Théo. MC Théo ali. O Van Dijk travou. Noé. Na reposição aqui. Van Dijk. Bola na frente. Guilherme Arana. Bem demais. Lá do outro lado vira a bola com o Camará. Entra o passe embaixo. Budogã pega. Boa. Camará de novo. Grande passe do Camará no Théo. Para fazer Théo colocadinha. Guilherme Arana. Vamos. Boa. Bom passe ali do Théo. Boa bola. É isso. Vamos. Vai acabar o primeiro tempo aqui. O adversário vem no contra-ataque. Neymar. Tenta o passe. Tocou errado. Fim do primeiro tempo. Vamos lá que a gente está bem demais. O time está jogando bem. Estamos segurando o adversário. Ele não deu nem um chute no gol. Já começou aqui o segundo tempo. Já vem o adversário para cima. Tenta o passe em profundidade. Não deu muito bom. Colomuane. Tocou no Camará de volta. Devolveu no Colomuane. Noia já estava adiantado. Colomuane. Tenta o passe embaixo. Van Dijk. Boa. Parri. Tenta o fenomenal. Meu Deus. Passa muito perto, cara. Você está doido. Passou perto demais. 70 minutos. O adversário vindo para cima. A gente já toma outra bola aqui. Théo. Já tenta o passe embaixo. Por cima. Tocou errado. O Dogan. Arrascaeta. O Gart. Já chega tomando. Boa bola no Théo. E aí o Van Dijk chega para tomar, mas sai com bola e tudo, mano. Boa bola agora no Alaba. Ele está vendo o Drogba. Um passo na frente. Drogba. Se não fizer agora, não faz nunca mais. Olha o gol. Está lá dentro. Sai o gol do Mbappé aos 80 e poucos minutos. Agora é segurar, né, mano? Agora é segurar nesse restinho de jogo. O adversário vai vir para cima para tentar a vitória. E a gente tem que segurar agora. 85 minutos. O time está morto. Está cansado, né? Vamos. Pode tocar de embaixo aqui. O Gart. Vamos. Tenta o passe. Gudogan chega tomando. Petit. Virou bem a bola. Tenta o passe. Guilherme Arana. Bem demais. A bola pressão segura. Petit. No finalzinho. Neymar tenta o passe. Drogba. Ninguém chega. Guilherme Arana afasta. 93 vai acabar a Pereira. Tenta o passe na frente. Devolveu o Pereira. Acabou. Grande vitória. Destaque aí para o Theo e o Colomboane. Jogaram demais, né? 2x1. E um grande resultado. Nesse momento a gente vai a 12 pontos. Agora a gente precisa só de 4 pontos, cara. Para subir de divisão. Então vamos lá. Nesse momento a gente tem 12 pontos. Vamos em busca de mais um adversário agora, né? Porque com esses 12 pontos a gente está muito próximo. E faltam 3 partidas, cara. Então o milagre tem que acontecer. Vamos lá. Beleza, mano. Achamos o adversário. 3 barrinhas. Está bom demais. O cara está com o Internacional. O Tedder. Também está da 4ª divisão. Vamos dar uma olhada aqui como é que vem o time dele. O meu time vamos ver aqui. Espero que o Kuluchevski venha de boa para o jogo, cara. O Kuluchevski ajuda demais ali no ataque. Nosso time veio só o Tomiasso ali com seta para baixo. Vamos ver como é que vem o time do cara. É um time mais ou menos razoável, né? Vamos dar uma olhada agora como é que esse time se sai na partida. Infelizmente vou ter que jogar o Tomiasso daquele jeito. Não tem um lateral direito melhor. Vamos lá. Rolaram a bola. Saiu! Rola o melão! E lá vem o cara já tentando o kick-off, mané. Já tentou o kick-off aqui. Pereira. Tenta o passe. Tocou, Ratsui. Tentou o cruzamento, Marcelo Grui. Casimiro. Cara dando a pressão. A gente tenta o contra-ataque. Colomuane. A bola embaixo. Errou o passe. Zinchenko. De Jong. Grande passe no Neymar. Vai tentar o cruzamento. Puxou. Fintou. Porta para o meio. Chega por ali o Gart. Afasta o Luchewski. Pereira. Grande passe. Toca. Um, dois. Agora Colomuane. Velocidade do Colomuane. Para arrancar. Para fazer o gol. Colomuane. Vai tentar o chute. Golaço! É isso! Vamos! Foi muito no canto, nação. Olha só. Colomuane. Devolveu a bola. Coluchewski. De volta nele. Deu uma travadinha. Mas já voltou. Vamos lá. Theo. Tocou ali. Colomuane! Boa! 2x0. Grande resultado, cara. E com isso, a gente está indo a 15 pontos, cara. Ficando a 1 ponto para subir, hein. 1 pontinho. Vamos lá. Vem o Messi por aqui, pela esquerda. Quer dizer, pela direita, né. Tenta o cruzamento, mas o Grosso fica com ela. Fica fácil. Vai acabar o primeiro tempo. Tudo tranquilo. Tudo segurado por aqui. Mas lá vem o cara de novo, ó. Já girou com o Mbappé por ali. Tenta o passo. O Ciala vai o chute. Trava. Afasta a zaga. Fim de papo no primeiro tempo, cara. Seguramos bem o adversário aqui. Ele deu um chute para o gol. A gente deu dois e fez os dois, né. Então, estamos no look. Vamos lá. Já estamos no contra-ataque. No segundo tempo já começou. Theo. Já mandou o fenomenal. O leirão do cara já fez aquela defesaça, né. Bora lá, cara. Vamos continuar aqui na pressão para tentar fazer mais um. Porque 2x0 é um para cá perigoso. Como diria o Milton Leite. Vamos lá. Vamos para o cruzamento. Kuluczewski. Cruzamento. Colomuane. Sobrou. Câmara. Boa, Câmara. E ele comemora igual o Salah. Salah comemora assim antes, né. Agora mudou. Cara, sobrou. Bola voltou para o Câmara ali. E ele faz o terceiro. E a gente agora está bem, mano. Boa saída na zaga. Boa bola agora no Pereira. Está vendo? Theo. Tenta o toque embaixo. Boa bola no Colomuane para fazer mais um. Colomuane. Cacilhas. Defesaça. Sensacional a defesa do Cacilhas agora, mano. Pereira. Boa bola no Theo. Devolveu no Pereira. Para fazer. Nossa, pega a Cacilhas de novo e afasta a zaga. 85 minutos. Vai acabar 3x0. Bom resultado. Acabou, mano. Fim de papo. Conseguimos uma vitória maiúscula. E, manos, a gente vai aí tentar agora, mano, o resultado para subir de divisão, cara. Que não vai ser fácil, eu tenho certeza. E achamos o cara com três barrinhas. Essa é a partida definitiva para a gente subir de divisão. E vamos ver como é que vem ele, né? O nosso adversário. Está na quinta divisão, mas está com um time muito forte. O Gleison. Tá? Gleison, né? Vamos lá, cara. Porque agora vai ser a partida decisiva, cara. A partida definitiva. Para ver se a gente sobe ou se a gente não sobe, né, mano? Porque está difícil. Mas vamos lá. A gente precisa de um pontinho, cara. Se a gente segurar o empate, ó. E ver o pulo, o Chavisky, o Gart ali com seta para baixo. Cara, não foi bom não, hein? Vamos ver aqui, ó. A gente tem ali um time bom. O time do cara, tá? Vamos lá. A gente vai para o fight de todo jeito. Vai rolar a bola. Acho que a bola sai com o cara, né? A gente vai jogar fora. A bola vai sair com ele. Tá aí. Vamos lá. Bola tocada embaixo, virada. Boa bola no Colomone. Tenta o toque no Theo. Arrasta o Theo no primeiro lance de jogo. Será que vai sair já o primeiro Theo? Caraca, mano. Não podia ter começado melhor, né? Não podia ter começado melhor. Primeira bola do jogo, cara. Já está lá dentro. Bola tocada no meio. Pereira. Tenta a devolução. Pereira. Arrastou. Está vendo o passe no meio. Tenta o chute. Era para ter tocado, né? Tocasse ali. Acho que a gente tinha conseguido fazer esse lance. Sterling. Na frente. Tomiasso. Tocou errado. Theo. Tenta arrastar. Marquinhos. Muito bem. Sterling. Tenta o toque de cabeça. A bola sobra é nossa. Camará. Veio na bola e tomou. Sterling chegou de novo. Tenta o passe na frente. Agora. O toque. Virada. Romário. Vai tentar o chute. Nossa Senhora. Passa muito perto. Você é doido, mano. Esse Romário é muito bugado. Vem aqui o passe. Trocada de bola ali. Toca bem demais. Colomuane. Tenta o passe no Theo. Rudiger. Ficou caçando o Borbuleta e o Courtois também. Está lá dentro. No tapinha do Theo para fazer o segundo. Segundo dele. Cara. Nesse momento a gente está subindo, cara. De divisão, mano. Estamos subindo de divisão nesse momento. Um bom resultado por enquanto. Vai terminar o primeiro tempo aqui, mano. E a gente está... Mano. Resultado impressionante. Porque simplesmente é inacreditável o que esse time está fazendo, cara. Boa bola aqui no meio. João Cancelo. Perdeu. Olha a bola no Theo. Tocou. Passou. Não ficou impedido. Theo. Vem na bola. Vai arrastar para o meio. Ficou. Bateu. Está lá. O que é isso? O que é isso? É o head trick do Theo, mano. É um homem. É uma máquina. É uma besta em Jaulauda. O que é isso? O Courtois está pistola, mano. Bola embaixo no Pereira. E... Olha o Theo de novo. Será que veio o poker do Theo? Já saiu o Courtois. Tentou para cobertura. Courtois. Afasta por ali o Vinícius Júnior. Fica com ela, De Bruyne. Toma ele contra-ataque agora. Já perdeu. Camarada. Dormiu. Cuchilou. Camavinga. Tenta o passo embaixo. Guilherme Arana. Chega e afasta o Gart. 75 minutos. Theo. Theo. Toque na frente agora. Kulutiewski. Vai chutar por cima. Mas perdeu. Tenta o toque. Tenta afastar dali. Ih, não deu certo. Sobra. Tome aço. Meu Deus. Foden. Vai fazer. Afasta. Tira da limaçã. Alugrou aí. Que pressão, mano. Segura essa bola. Aqui embaixo. Marquinhos. Na frente. 89 minutos. Tenta o cruzamento. É escanteio. Vem pro cruzamento. João Cancelo. Agora. O Haaland tá na área. Haaland é bom de cabeça, mano. Cruzamento. Guilherme Arana. A bola sobrou. Tenta afastar. Que isso! Meu! Que gol feio, mano. Não. Ah, mas tá bom, mano. A gente vai subir, cara. A gente vai subir. Vai acabar. O Juiz deu 2 minutos de acréscimo. Theo. Tenta o passe pra trás no Pereira. Toca embaixo. Colomone. Tava impedido ali. Mas já acabou, né, mano? Já acabou. Quando bater esse impedimento aí. Vai terminar. Isso é muito bom. Essa vitória da gente. É muito boa. Porque agora a gente vai conseguir montar um time melhor, né, mano? A gente vai conseguir ter um elenco um pouco mais recheado, né? Vamos lá. Corto o ar. Vai bater e vai acabar, cara. Vai acabar. Acabou. Subimos. Boa. Caraca, mané. Que saga é essa, mano? Que saga é essa, finalmente? A gente conseguiu subir, cara. Depois de ter tomado um monte de lapada, né, aí, dos times. Tomamos um monte de lapada aí, mano. E agora a gente vai aqui, ó, pra terceira divisão. E com isso, mano, a gente desbloqueia, tá? O SAF da gente. Por quê? A gente tem vários jogadores bons que estão ali pra entrarem, né? Só esperando o nosso plano de jogo. A gente vai montar aqui, agora, ó, como vocês estão vendo, um elenco um pouco melhor, né? A gente tem os jogadores aqui de primeira prateleira, ó, de classe mundial, né? Tem vários jogadores bons ali. Então, a gente vai aqui montar um time um pouquinho melhor, né? Vamos colocar os jogadores aqui pro time, né? Pra ficar melhorzinho. Ó, e já estão aqui, ó, já tá aqui o goleiro, né? Já tá ali o Delete, já tá ali o Obdac, né? Ó, o Kyle Walker, o Leimer, o Messi, né? Já entrou por ali. Já tem o Helmingson, já tá por ali o Neymar também. Então, a gente já deu uma melhorada monstra no time, tá? E esses jogadores aqui vão entrar na primeira prateleira do game aqui, né? Nas próximas partidas, vocês já vão ver esses caras aqui atuando. E a gente vai também ter contratação. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu e gostou, like. E não esquece de assistir os outros vídeos aí do canal. Até a próxima, hein? Tchau!